O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, participou pela manhã de uma live para debater o trabalho do Judiciário durante e após a pandemia. O evento foi organizado pela Regional Paulista da Câmara de Comércio França-Brasil. O tema da videoconferência foi o Supremo Tribunal Federal e o Novo Normal. O ministro Fachin deu início à live ressaltando que vivemos uma crise social, econômica e sanitária e que todos são chamados para dar respostas à gestão e à coordenação das políticas públicas. O presente é um desafio e se traduz não apenas numa emergência, mas sem dúvida nenhuma, numa dimensão que merece o nome de crise social e econômica como um primeiro pilar a demandar esforços, criatividade e novas ferramentas. Fachin citou as novas práticas adotadas pelo STF como plenário virtual, que tem agilizado a tramitação dos processos e reforçou que não se deve conformar com o novo normal. É preciso reconhecer que, embora tenhamos avançado muito em termos de produção e de transparência nos dados, a justiça brasileira é ainda, e não podemos tergiversar, é ainda muito ineficiente. Um país com justiça ineficiente é um país que tem mais incentivos à corrupção. É possível no Brasil de hoje defender como deve ser defendida a democracia e, ao mesmo tempo, punir como deve ser punida a corrupção e, assim, proceder para o aprimoramento do sistema judicial para que tenhamos mais eficiência, mais justiça, menos corrupção e, por via de consequência, com mais justiça e uma democracia mais justa, teremos, certamente, um país menos pobre e um país mais justo. Fachin também se posicionou sobre a questão ambiental, especificamente sobre a Amazônia. A preservação da Amazônia significa, antes de mais nada, o cumprimento da Constituição e das leis protetivas, cumprimento esse que, como temos visto no Supremo Tribunal Federal em diversas demandas, tem deixado a desejar. A live teve a participação de advogados, juízes e empresários franco-brasileiros e de jornalistas que puderam fazer perguntas ao ministro, que se despediu com expectativas otimistas em relação ao novo normal. Tenho para mim que o planeta, o país, as instituições sairão, embora alguns chamoscados, mas sairemos inteiros e renovados com a esperança de que enfrentamos uma pandemia como nunca antes houvermos enfrentado na história da humanidade.